Música Olá pessoal, vamos fazer aqui uns ovos de páscoa tradicional, bem prático e para ganhar tempo nós vamos pegar bombons de promoções então ao invés de vocês fazerem os bombons, aproveite a promoção compre os bombons e nós não temos o trabalho de montar os bombons para colocar os bombons dentro do ovo de páscoa eu vou colocar a folha de papel alumínio para proteger o chocolate vocês também ao invés de colocar a folha de alumínio podem desembalar o chocolate e colocar o chocolate dentro do ovo de páscoa bom, nós temos as formas aqui de meio quilo temos também formas de 250 gramas vamos aí utilizar o chocolate em barra comprado aí no atacadão por um bom preço o chocolate ele detesta a umidade se pegar água ou umidade estraga o chocolate então tem que evitar a qualquer custo umidade no chocolate nós temos também aqui uma tigela de vidro que iremos colocar aqui nessa outra panela para fazer um banho-maria se vocês quiserem derreter o chocolate em micro-ondas geralmente demora de 2 a 3 minutos e ir fazendo umas 2 a 3 vezes porque a gente não sabe a potência de cada micro-ondas então aqui nós vamos fazer o seguinte nós vamos pegar a barra de chocolate vamos com a ajuda da faca cortar o chocolate o quanto menor possível cortar para deixar cascas de chocolate para depois no banho-maria derreter para isso vamos evitar o menor contato possível das mãos não use ralador porque no ralador vai ter o contato da sua mão vai pegar muita umidade no chocolate e vai estragar o chocolate então nós vamos colocar aqui na tábua e vamos cortar o chocolate descascar ele deixar ele com bastante cascas de chocolate bom, vamos começar aqui a descascar o chocolate vamos pôr o chocolate aqui em cima então vamos cortar aqui o chocolate vamos usar a faca vamos deixar pequenas cascas de chocolate sempre evitando o contato da mão com o chocolate tá ok? e vamos fazer isso e vamos cortando bem fininho para poder derreter no banho-maria ou no micro-ondas tá ok? eu vou cortar aqui 1 kg de chocolate para fazer aqui 1 ovo de meio quilo e 2 ovos 250 gramas então eu vou cortar 1 kg de chocolate aqui para fazer esses ovos tá ok? vai estamos terminando aqui evitando colocar a mão no chocolate e deixando sempre em pequenas cascas para derreter fácil no banho-maria nós iremos aqui reservar 2 terços do chocolate para derreter no banho-maria na hora depois que derretermos vamos retirar do banho-maria o chocolate ainda quente e vamos colocar 1 terço para dar maior consistência ao chocolate ele vai derreter mas vai manter a sua consistência tá ok? bom, vou terminar aqui e nós vamos começar o processo de banho-maria para derreter o chocolate vamos preparar o banho-maria eu acabei de ligar aqui o fogo estão aquecendo a água a água, ela deve estar a 45 graus eu tenho um termômetro aqui e eu posso medir a temperatura da água você em casa sem termômetro para cozinha, doméstico você observe a hora começar a formar pequenas bolhas antes do início da fervura a água não pode ferver não pode soltar vapor por causa do vapor da umidade do vapor portanto, então assim que começar a formar bolhas no fundo da panela você já desliga o gás fecha o gás e cessa o processo quando atingirmos 45 graus eu vou desligar aqui o fogo e vou colocar a tigela e começar a derreter o chocolate já atingimos a temperatura ideal do banho-maria agora vamos colocar o chocolate aos poucos e vamos começar a derreter o chocolate estou usando aqui também uma espátula de plástico você pode usar também uma colher de pau evite usar metal que rouba muito calor a transferência de calor é quase que imediata para o metal enquanto madeira e plástico nós não temos essa perda de calor essa transferência de calor vejam que já estamos derretendo aqui o chocolate no banho-maria e vamos seguir esse processo derretendo aí dois terços do chocolate no banho-maria ok? já estamos aqui a 15 minutos derretendo o chocolate vejam a textura do chocolate vejam só temos que mexer bem evitar bolhas derreter tudo não deixar nenhum pedaço e agora que ele está bem derretido vamos acrescentar aquele um terço de chocolate que reservamos para terminar de derreter fora do banho-maria vamos então agora colocar um terço do chocolate que reservamos para derreter agora com calor o chocolate derretido que acabou de sair do banho-maria então vamos agora mexer bem e terminar de derreter esse chocolate com a temperatura que está aqui na nossa cuba aqui de vidro então continuamos aqui mexendo vejam que já está derretendo o chocolate que acabamos de colocar vamos continuar mexendo para não deixar bolha de ar não deixar pedaços do chocolate ok? depois que nós terminamos de derreter esse chocolate vamos colocar uma pedra de mármore ou na pia bem limpa ou que nem uma mesa que nem essa aqui de mármore para o chocolate esfriar nós iremos colocar na forma o chocolate quando ele estiver a 29 graus a hora que você perceber que o chocolate esfriou e está ficando mais consistente é o momento de colocar na forma bom, já derretemos tudo peguei o termômetro estamos aqui com 31 graus no chocolate o ideal é 29 vamos tirar aqui da tigela de vidro vamos colocar em uma superfície mais fria está tudo bem seco não há umidade aqui se você não tem uma superfície de mármore ou uma superfície que não seja úmida e ela seja fria vá mexendo o chocolate na tigela de vidro até perceber que a temperatura do chocolate diminuiu e o chocolate está frio ele está adquirindo uma consistência mais firme para depois colocar nas formas bom, nós vamos colocar então agora o chocolate aqui sobre a mesa continuar o processo aqui sobre a nossa mesa de mármore bem limpa bem higienizada e seca já atingimos aqui os 29 graus o chocolate já está no ponto ele já está frio e agora nós podemos pegar uma colher de pau ou uma colher metálica para começar a passar o chocolate na nossa forma eu coloquei aqui uma forma de bolo aqui com papel alumínio vocês podem usar um papel manteiga nós vamos colocar preencher esses moldes de casca do ovo de páscoa e vamos colocar virado para baixo nessa forma elevar a geladeira vamos deixar na geladeira de 3 a 5 minutos em torno de 5 minutos depois vamos retirar passar mais uma camada vamos fazer isso umas 2 a 3 vezes até ter a espessura desejada na casca do ovo de chocolate vamos então começar a colocar o chocolate na forma vejam que o chocolate já está mais denso mais consistente nós vamos começar a passar aqui na casca sempre tire os excessos de chocolate em volta aqui da forma para facilitar na hora de desenformar a nossa casca bom agora nós vamos colocar voltado para baixo e vamos levar à geladeira por 5 minutos vamos então agora levar à geladeira vamos deixar aqui por 5 minutos aproveitamos que as cascas estão na geladeira as de meio quilo e preenchemos agora com chocolate as cascas de 250 gramas vejam que há uma pequena falha aqui a gente tem que ajeitar o chocolate ele escorre também por isso que nós vamos ter que fazer umas duas camadas e às vezes até três dependendo da quantidade de chocolate sequeira nos ovos de páscoa vamos colocar agora nessa forma e vamos levar para a geladeira já retiramos as cascas de meio quilo da geladeira e vamos passar mais uma camada nas cascas aqui para reforçar vamos lá vamos colocar veja que o chocolate está cada vez mais consistente que ele está esfriando já né e vamos moldando o nosso chocolate vamos levar novamente mas vamos levar pela segunda vez a geladeira por uns cinco minutos não vou passar mais para mim já está bom essa camada vou utilizar o restante de chocolate para completar a camada das cascas de 250 gramas nós já terminamos de colocar as camadas na forma as cascas estão agora na geladeira vamos aguardar endurecer vamos aguardar em torno de 30 a 40 minutos na geladeira porque o nosso freezer aqui está muito ocupado minha esposa encheu o freezer de coisas mas você pode colocar depois que preparou as camadas fez esse processo a cada cinco minutos colocando a camada de chocolate o final é deixar cinco a sete minutos no freezer depois você retira e é só tirar da forma a casca de chocolate e fazer a montagem do ovo de páscoa que ficará parecido com esse aqui o de meio quilo ficou assim vamos então retirar as nossas formas da geladeira após 30 a 40 minutos retirando aqui da geladeira aqui as cascas aqui a nossa forma de meio quilo vamos colocar aqui sobre a nossa mesa vamos abrir aqui o nosso papel alumínio e vamos colocar as nossas cascas vejam que já até desgrudou antes de tirar da forma vejam só que beleza de ovo de páscoa olha só as cascas vejam que beleza de casca agora nós iremos embalar com o papel alumínio para poder colocar os bombons que nós compramos na promoção se você quiser fazer os bombons é só comprar a forma e fazer o mesmo processo para os bombons como geralmente encontro bombons em promoção sai o mesmo custo e já está embalado e não preciso perder tempo em fazê-los vou agora embalar aqui para poder colocar esses bombons com a embalagem colocamos o papel alumínio já fizemos a embalagem do ovo vamos colocar aqui os bombons vamos colocar três quatro cinco vamos colocar aqui seis bombons agora é só juntarmos as cascas e colocarmos nessa bela embalagem aqui de chocolate artesanal aí do professor Carnevale vamos aqui está produzindo o chocolate artesanal do professor Carnevale vamos lá pessoal vamos colocar aqui e vamos terminar o nosso ovo de páscoa vamos colocar aqui um durex para prender vamos prender com o durex e agora é só fazer um laço no nosso ovo de páscoa e nós teremos aí pronto os ovos de páscoa do professor Carnevale uma boa páscoa para todo mundo e até o próximo vídeo